Quem é sincera, joga a mão pra cima Quem é safada, joga a mão pra cima Nessa festa, quem manda é as mulheres E nessa festa, quem manda é as mulheres E nessa festa, quem manda é as mulheres Treme, 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 treme Endoida, irmão, endoida, irmão Endoida, endoida Chega gente, meu amor, Dani fez show do Brasil As meninas estão loucas, acho que elas estão no cio Subindo nas cadeiras, começa a se jogar É uma charada louca, começa a gritar Então chega pra lá, vamos endoidar Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Chega pra cá, vamos endoidar Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Deixa comigo, meu amor, que a gente vai assim Só no xingado pra galera sacudir O DJ toca e a galera estremece Fala aí, Gabi, que hoje é festa das mulheres E nessa festa, quem manda é as 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 mulheres Joga pra cima Vai, 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 vai E dois aí, irmão E dois aí, irmão A mulher paraense É uma delícia A mulher paraense Onde chega arrepia A mulher paraense É 100% natural A mulher paraense Não tem outro igual Quem é sincera Joga a mão pra cima Quem é safada Joga a mão pra cima E nessa festa, quem manda é as mulheres 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 Uh, uh, senti a pressão Previ, previ Uh, uh, uh Chega junto, meu amor Dante Peixoto do Brasil As meninas estão loucas Acho que elas estão no cio Subindo nas cadeiras Começo a se jogar E a machara da louca Começa a gritar Então chega pra cá Vamos endoitar Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Deixa comigo, meu amor Que a gente vai assim Só nos ginga Pra galera sacudir O DJ toque E a galera estremece Fala a cabecinha Que hoje é festa das mulheres E nessa festa, quem manda é as mulheres E nessa festa quem manda é as mulheres E nessa festa quem manda é as mulheres E nessa festa quem manda é as mulheres Treme, treme A mulher paraíse é uma delícia A mulher paraíse sempre sinto natural A mulher paraíse não tem outro igual A mulher paraíse, Gabi Alarantos